Olá, a história de hoje é Um Mundo Melhor, de Patrício Dagnani Eu queria lhe dar um mundo melhor, filho Para isso, acordei cedo E não reclamei disso Pelo contrário, elogiei o sol nos dias de sol E elogiei a chuva nos dias de chuva Comi coisas saudáveis Para viver mais e vê-lo crescer Passei a fazer ginástica para poder brincar com você Passei a cuidar dos jardins Para que você pudesse brincar neles Plantei árvores para que você pudesse comer seus frutos Deitar em sua sombra e descansar Plantei principalmente jabuticabeiras Pois a perfeição só pode ser conhecida Após chupar jabuticabas no pé E meu filho, quero muito que você conheça a perfeição Além disso, escrevi vários livros com histórias maravilhosas Para embalar os seus sonhos Não sujei a rua Sorri e cumprimentei todos que por mim passaram Para que todos tratassem você bem Não desperdicei água Nem joguei comida fora Para que seu futuro possa ser de muita fartura Fiz tudo da maneira mais sincera Para que não fosse preciso mais mentir Fiz tudo com amor Para que você amanhã possa colher somente amor Depois disso fui dormir E ao acordar no outro dia Disse a todos que o mundo estava melhor Alguns ainda me responderam que o mundo não tinha mudado E que eu era um louco por acreditar nisso Se não mudou, eu respondi A minha parte eu fiz Essa é a única herança que eu posso dar ao meu filho Até mais!